Olha só, agora vamos dedicar uma música a todas as mães e a todas as avós presentes aqui neste recinto. Mas é assim, toda a gente vai dançar, está combinado? É para as mães e para as avós, mas os avós e os avós também têm aqui, não é? É para mim? Não, como é que é? Os avós têm que palhar umas coisas outras. Vá lá, toda a gente a dançar, mãe e o tempo passa. Vá lá, gostava de ver toda a gente a dançar essa música. Vá lá! Vá lá! Esta é boa! Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas aquele dia que havia sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para-te vir, minha mãe, ao ter de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas eu sou marcado de tudo, meu pobre coração. Nem eu lembro para me levar, mas querida mãe, pela tua mão. Vá lá! Ai que desejas, minha mãe, ai que desejas. Dizem que ao dia graça soube de feijão. Acompanhado por esse ladinho de frente. Oh, minha mãe, nós que vim da perfeição. E a mentira, quando o meu pai chegava. Sempre contigo sobre o tempo e me enganou. Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam. E a mentira, quando o meu pai se apagam. Agora! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas aquele dia que havia sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para que eu fico em cima e ao ter de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas eu sou marcado de tudo, meu pobre coração. Nem eu lembro para me levar, mas querida mãe, pela tua mão. Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá, Concefina! Oh, minha mãe, meu padrinho e minha avó. Era o meu amor, era o meu amor e tuás. Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou. Pois eu já sei que este dia é uma passagem. Ai, que saudade, minha mãe, ai, que saudade. Esta saudade não dá fora de tanta ver. O tempo passa, querida mãe, o tempo passa. Mas não há muito o que eu sinto por você. Vai, querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas aquele dia que havia sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para que eu fico em cima e ao ter de mim. Vá lá! Maravilha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OK OK A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Para só de comandar o Lê a seguir à valsa Vem o... Quem acertar ganha uma viagem dita e volta a pé até Loulé. A seguir à valsa vem o... Então pronto. Daqui a quando acabarmos o mar vamos todos. Olha, então vamos lá dançar o tanguinho. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Amém. 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 Laura um beijinho, estou cá com a tua comadre. Amém. Aí está o beijinho. Vamos ligar para as nossas palinhas. Já voltamos de sal. Vamos ligar para as suas palinhas. Você tem que passar para as suas palinhas. Vamos ligar para as suas palinhas. Vamos ligar para as suas palinhas. Vamos ligar para as que você vai se encontrar. É uma pal aqui, a tua comadre. Gostei. Agora vamos ao minuto de chuva.